Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a esse vídeo. Esse vídeo é uma reflexão sobre as formas que nós temos disponíveis para lidar com o nosso medo. É um convite para nós aprendermos a controlar aqueles medos em excesso, que é o medo que ultimamente tem transformado a vida das pessoas, tirado a paz, tirado a leveza, a clareza, por conta do momento atual. Então é preciso olhar para essas questões e olhar também o que está por trás de alguns medos que nós temos, que às vezes a gente nunca pensou que fosse aflorar de uma forma tão intensa. Mas fique aí também, porque nós vamos fazer uma vivência de EFT para ajudar a limpar essa carga negativa que fica impregnada por conta do medo. E esse acúmulo faz com que a gente realmente nos prejudique de todas as formas em relação à nossa saúde. É bom lembrar aqui que o medo é um sentimento negativo muito forte. E ele libera doses muito fortes de cortisol no nosso sistema imunológico. O cortisol é o hormônio do estresse e isso faz com que a gente, infelizmente, baixe o nosso sistema imunológico, fique com baixa imunidade e a gente não quer isso, a gente não precisa disso. Então vamos limpando o medo todo dia um pouco e um pouco todo dia, da melhor e mais elevada maneira, para que a gente possa sair dessa situação com algum aprendizado, com algum crescimento. E nós somos realmente nessas épocas convidados, intimados, convocados, melhor dizendo, a crescermos, evoluirmos. É um momento muito intenso do nosso planeta, onde nós precisamos nos abrir para essa possibilidade de crescimento e de evolução. Só que medos exacerbados, medos exagerados, não permitem com que a gente enxergue isso, que nós podemos sim crescer com tudo isso. Há uma lição, há um aprendizado, mas, por conta de alguns medos irracionais, que às vezes nós somos conduzidos por um inconsciente coletivo que não tem muito despertar de consciência, nós acabamos também entrando nessa onda, por conta desse movimento, essa ressonância, eu diria, né? Mesmo para quem já está nesse caminho de evolução há mais tempo, de repente é levado pela força do inconsciente coletivo, tá? Precisa ter medo? Sim. O medo é natural. Ele está desde que existe mundo, desde que existe a humanidade na Terra. O medo é uma forma de autopreservação, de autocuidado. Mas e quando ele passa da medida? E quando ele nos cega? E quando ele sai de controle? O que fazer? É importante agora você olhar para como você tem lidado com todas as situações que ocasionam medo na sua vida. Olhe para isso com amor. Olhe para como você sempre lidou com o medo na sua vida, com situações que colocaram você em risco, ou até situações que não colocavam muito você em risco e que de repente você acabava sucumbindo. Desde quando você lida com tanta dificuldade, com alguns tipos de medo? Essa reflexão que eu estou fazendo aqui é para você olhar o que você pode aprender por trás disso. Porque como eu já falei, nós estamos sendo convidados a evoluirmos, a termos algum aprendizado com tudo isso. E o primeiro aprendizado é autoconhecimento. Olhar para dentro, olhar para o meu interior, me conhecer melhor. Olhe para a sua essência agora. Olhe para a construção do seu eu. De repente você é uma pessoa sensível e as pessoas sensíveis lidam com muita intensidade com alguns sentimentos. Então é preciso aprender a olhar para isso com amor e a lidar de uma forma um pouco mais equilibrada. O outro aspecto que eu convido você a olhar é como você lidava com o medo ou como você aprendeu a lidar com o medo quando você era criança. Você era encorajada ou encorajado? Sentia apoio, proteção, segurança? Se você não teve esse apoio, essa proteção, essa segurança na infância, existe uma carga muito mais forte na sua vida quando você precisa lidar com o medo. Porque existiu uma falha, uma falha na sua construção. Porque nós aprendemos a nos fortalecermos em casa, na família, com nossos pais. Só que se eles não tinham isso para nos dar, se eles de repente também eram pessoas assustadas, amedrontadas, porque também não receberam esse apoio e essa proteção, não se sentiam seguros, possivelmente que eles tenham passado para você muita insegurança também, né? Sem julgamentos, só repetições de padrões de sistemas familiares. Então olhe para isso com amor. Nós podemos ser luz, nesse momento. E como nós podemos ser luz? De acordo com as nossas escolhas, as escolhas daquilo que nós vamos consumir a partir de agora, não só falo de alimentos, eu falo de conteúdos, de como eu propago uma notícia, de como de repente eu fico, como eu já falei em um vídeo passado, né? Como de repente eu fico lidando com as notícias, caçando, procurando, eu acabo entrando em armadilhas, permitindo ser manipulada por várias mídias. Como eu lido com isso? Existe luz, mas também existe a sombra. Sempre vai existir em tudo. Nós somos luz e sombra. O mundo, o universo, é luz e sombra. E eu quero ajudar você aqui a escolher o caminho da luz. Você pode ser a sua própria luz e você pode irradiar essa luz de uma forma muito profunda, de uma forma muito intensa. E a partir das suas escolhas e da forma como você pode evoluir com tudo isso, vai ser o seu ponto de ascensão de luz. E quanto mais pessoas buscando ser luz, mais nós vamos ter clareza para tomar decisões inteligentes e importantes que vão fazer a diferença, que vão fazer um impacto positivo no mundo e no universo. Então que sejamos nós, que comece a partir de nós essa luz, ok? Eu quero convidar você agora para a gente fazer um exercício para o medo. Para que a gente possa ir limpando esse medo todo dia um pouco, né? E sempre que você sentir esse medo, você vem aqui no canal, faz o exercício, limpa o medo, analisa como você está se sentindo, espalha esse vídeo para seus amigos, familiares, envia, compartilha, faça a sua parte. Nós precisamos espalhar a luz. Aonde tiver um conteúdo que tenha uma fonte de luz, uma fonte de iluminação, de crescimento, esse é o conteúdo que precisa ser espalhado e não outros conteúdos que vão baixar a sua energia, baixar a sua imunidade. Tá bom? Eu vou pedir agora para que você olhe para o seu medo. Olhe para ele, olhe para como você vem lidando com o medo nos últimos dias, tá? E que você dê uma nota. De zero a dez, o quanto esse medo tem sido pesado para você. O qual tem sido o grau de dificuldade de você lidar com esse medo, sendo dez muito forte. Lá no final do exercício, nós vamos reavaliar. E a ideia é que essa nota vá baixando. Quanto mais vezes você fizer o exercício, e também não precisa ser tudo numa vez só, pode ser um pouco num momento, mais tarde faça novamente e amanhã eu faça novamente, entendeu? É um caminho de fortalecimento. Então agora, se você já conhece a EFT, é só me acompanhar nos exercícios. Se você tem dúvida, não sabe ainda como faz o exercício, de repente você começou faz pouco, ainda tem bastante dúvidas, às vezes não sente direito que o exercício está fazendo efeito, eu vou deixar aqui embaixo no meu site o link para você acessar o cursinho de auto-aplicação da EFT, que você vai aprender de forma eficiente, efetiva, correta, toda a ciência que está por trás da EFT, tá bom? O valor é um valor popular que muitas pessoas têm acesso, eu imagino que você vai conseguir. É só clicar aqui, vai ser bem importante para você ter mais esse recurso, né? Além de outros recursos que nós temos, esse é um recurso muito rico, ok? Então precisa agora ficar sentado confortavelmente, com os pés no chão, os pés bem fixados no chão, deixando a respiração correr solta, nesses minutinhos procure não ser interrompido, interrompida, respirando fundo, começamos batendo aqui no ponto do Karatê, eu vou falar uma frase e você repete, ok? Depois é só repetindo as palavras. Mesmo que eu sinta esse medo, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mais uma vez. Mesmo que esse medo tenha me descontrolado ultimamente, ainda assim, eu me amo e me aceito profunda e completamente. mais uma vez. Mesmo que esse medo tenha me descontrolado ultimamente, ainda assim, eu me aceito profunda e completamente. Ok? Solte os braços, continue respirando. essa preocupação, sensação de impotência, esse medo, essa angústia, esse aperto no peito, perda de paz, muita preocupação, ansiedade que aumenta, medo de adoecer, medo da economia, medo da falta, da escassez financeira, medo de perder alguma pessoa, são muitos medos. Com tudo isso, eu perco a leveza, perco a paz, me desequilibro, fico só pensando no problema, não consigo ser a solução, deixo a escuridão tomar conta, fico muito abalada, e a minha imunidade pode baixar. Como eu posso ser uma contribuição positiva? Eu não sei. Talvez, essa resposta esteja no silêncio. Talvez, essa resposta esteja no meu silêncio. Quem sabe, se eu começar a olhar para dentro, olhar para aquilo que me cabe, fortalecer as minhas bases, escolher aquilo que eu vou consumir, escolher o que eu posso ouvir, ser a minha própria fonte de apoio, quem sabe assim o medo começa a perder força. Então, eu posso ser a parte da solução. Eu posso recobrar a minha clareza, a minha leveza, e só por hoje, limpar esse medo. E assim, todo dia, se eu fizer isso, eu vou encontrando o meu ponto de equilíbrio. e posso ser mais do que um apoio a mim mesma. Posso ser um apoio de luz para o universo. Respire fundo, solte os braços. Perceba agora sensações no seu corpo, como você está se sentindo, mais relaxada, relaxado, um pouco mais de paz, mais clareza, mais discernimento. Analise tudo isso, leve tudo em conta, como está o seu estado emocional agora. E lembre daquela nota que você deu lá no início, se ela permanece a mesma. Deu uma baixada? A ideia é que ela baixe. Se você sentiu que não baixou o suficiente, que ela precisa ficar de 5 para menos, faça mais uma vez, pausa o exercício, volta lá no início, faça mais uma vez. Agora, para fechar, eu vou convidar você para fazer uma rodada com exercício onde só vão ter palavras de apoio e de fortalecimento. Tá? No caso, para você passar para essa etapa do exercício, você precisa ter feito a primeira parte e estar se sentindo mais leve, mais relaxada, relaxado, mais em paz. Se ainda não está nesse ponto, não passe para essa fase, porque essa fase já é para quando você já está se sentindo bem melhor. Tá bom? Ok. A gente começa a bater mais uma vez aqui no ponto do Karatê, porque é um outro exercício, com outro foco agora. Tá bom? E eu vou falar as frases e você repete. Tá bom? Tá bom? Mesmo que eu ainda sinta algum medo, eu escolho, nesse momento, mudar o meu foco. e me aceito profunda e completamente. Mais uma vez, mesmo que eu ainda sinta algum medo, eu escolho, nesse momento, mudar o meu foco e me aceito profunda e completamente. Ok. Solte os braços. Vamos começar a bater aqui nos pontos energéticos. Eu escolho mudar meu foco. Eu escolho ser parte da solução. Eu escolho restaurar minha energia perdida. Eu escolho dissipar esse medo. Eu escolho fortalecer o meu sistema imunológico. Eu escolho restaurar minha paz pessoal. Eu escolho ser luz. Eu escolho entrar em sintonia com todas as pessoas de luz desse universo. Eu escolho entrar em ressonância com o amor. Eu escolho a compaixão. Eu escolho a empatia. Eu escolho a solidariedade. Eu escolho viver o humano maravilhoso que há em mim. Eu escolho restaurar o meu amor. Eu escolho fazer parte da cura. Eu escolho me conectar com a minha essência. Eu escolho me conectar com a paz que eu mereço. Eu escolho e decido restaurar o meu poder pessoal. Restaurar a minha energia. Restaurar a minha luz. Restaurar o meu amor próprio. Restaurar a minha autoestima. Eu escolho me conectar com a luz positiva desse universo. Eu escolho ser parte da solução. Respire fundo. Solte os braços. Perceba como está o nível da sua energia mais forte, mais vigorosa, mais viva. Está se sentindo mais inspirada, inspirado, motivado, equilibrada, equilibrado. Esse é o objetivo e essa é a ideia. Que a gente saia da frequência do medo, que a energia mais densa, mais pesada e mais escura que nos coloca para baixo e tira toda a nossa paz pessoal e que a gente se conecte com tudo o que nós temos por natureza de positivo, que é o amor, a luz, a paz, a compaixão. Tudo o que eu falei aqui nesse exercício. Esse exercício é diferente de todo e qualquer outro exercício que eu fiz aqui no canal. Na verdade, é a primeira vez que eu estou fazendo um exercício de ressignificação aqui no canal. Porque a gente faz a ressignificação quando nós já estamos conectados com mais leveza, com uma energia positiva. Então, esses dois exercícios que a gente fez agora vão ajudar muito você restaurar, restabelecer, equilibrar as suas energias e sair da frequência do medo. Ok? Eu espero ter contribuído, ter colaborado e em outros tempos, sempre que existir medo em alguma situação, esse exercício vai servir. Não é só para o momento atual, tá bom? Para qualquer tipo de medo. Ok? E agora eu conto com você para me ajudar a espalhar esse vídeo para o maior número de pessoas possíveis. Dá o seu like embaixo, porque daí o YouTube percebe que é um vídeo que está sendo bem visualizado e que as pessoas estão gostando. E ele mesmo ajuda a propagar, ajuda a mais alcance. Ok? Um grande beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.